Oi gente, tudo bem? Aqui é o Dave e eu estou muito feliz que você chegou aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero aproveitar esse começo para dizer que você é bem-vindo e te pedir um favor. Quando você começar a assistir esse vídeo, já não esquece de curtir o vídeo, de comentar e mandar para todas as pessoas que você puder. Isso ajuda com que a mensagem vá mais longe e mais pessoas são abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Vamos para a palavra. Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 5 diz. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Bom, essa é a palavra que vai nortear toda a nossa caminhada. Foi a palavra que o Senhor despertou no meu coração e que antes de eu ter a autorização de falar com vocês me impactou primeiro, me pegou primeiro. Sabe quando uma palavra vem ao encontro e, na verdade, não é ao, é de encontro e choca com você. Choca com o que você está vivendo. Choca com a forma que você está entendendo as coisas. E, alguns dias atrás, essa foi a palavra que veio em mim. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-se e volte às primeiras obras. Sabe quando você lê o verso 4, que é um verso antes. A palavra está dizendo o seguinte, olha, eu estou rejeitando, porque vocês perderam o primeiro amor. Perderam. Em outra versão vai dizer, deixaram a caridade. Mas, na verdade, isso é o amor. Deixaram. E eu comecei a tentar refletir, porque, às vezes, nós pensamos que está tudo bem com a gente. Que está tudo bem com a nossa vida com Deus. Que está tudo bem. Que nós estamos bem. E aí, de repente, nós enxergamos um cenário que já foi a nossa vida com Deus. E aí, a gente tem o paralelo. Nós temos a comparação. Eu não sei se você já viveu isso, mas de não usar óculos. E um dia, depois de muito tempo, colocaram óculos e ver o quanto você era cego e não sabia. Eu demorei muito tempo para colocar óculos. Eu me lembro que, quando eu coloquei a primeira vez, eu tinha 18 para 19 anos. E, durante muito tempo, a minha mãe dizia para mim, filho, vai dar uma olhada no oftalmologista. Você está muito cego. Você está olhando todas as coisas assim de perto. E eu dizia para ela, não, mãe. Eu estou vendo muito bem. Mas, no dia que eu coloquei o óculos, eu falei, oh, meu Deus. Eu era cego. Eu me lembro que eu estava com um amigo no dia. Eu falei, rapaz, eu estou te vendo em Full HD agora. Agora, já parou para pensar se você pudesse ver, alguns anos atrás, ou talvez alguns meses atrás, você, na presença de Jesus, você, em um momento de celebração, você, na sua vida diária, se você tivesse esse filme, talvez você sentiria vergonha de como você está agora. Porque o que a Bíblia está falando é, lembra-te de onde caíste. Ele está dizendo, houve uma queda. E na queda, você perdeu alguma coisa. Você deixou para trás alguma coisa. Meu Deus. Todas as quedas que nós temos na vida, alguma coisa acaba ficando para trás. Alguma coisa acontece que parece que de nós é roubado uma parte. Agora, sabe qual é a nossa maior problemática? É porque nós caímos, levantamos e não paramos para perceber aquilo que aquela queda roubou de nós. E a vida é cair. E nós caímos. E nós vamos errando. E a cada erro, a cada queda, nós vamos perdendo coisas que são importantes para a nossa vida. Coisas que nos aproximam de Jesus. Para para pensar. Como era você quando conheceu Jesus? Como era você? Como era a sua vida de oração? Como era a sua paixão? Como era você? Como era a sua reação? Como eram as coisas? Já parou para pensar que se você analisar algumas coisas, você deixou para trás? E você pensa que isso é maturidade. Meu lindo, isso não é maturidade. Deixar de amar não é maturidade. Sabe quando você pensa que está bom demais? Isso não é maturidade. Alguém vai dizer, ah eu orava demais. Eu era apaixonado demais. Eu chorava demais. Mas agora eu amadureci. Eu tenho muita saudade de quando eu era mais menino. Porque quando eu era mais menino, eu era mais ingênuo. E quando eu era mais ingênuo, eu adorava Jesus com muito mais facilidade. Sabe, eu tenho saudade do dia que eu comecei a pregar. Porque o dia que eu comecei a pregar, eu não tinha tanta gente ouvindo. Então eu não me preocupava tanto com o que os outros iriam pensar de mim. A preocupação era só a palavra. Lembra-te. De onde você caiu. Lembra. Quando você faz essa caminhada de lembrar. Quando você começa a tentar entender porquê. Porquê que eu esfriei. Porquê que eu perdi. Porquê que de repente eu não sou mais o mesmo. Antes eu chorava. Antes eu sentia. Antes eu glorificava. Antes eu tinha alegria. Antes eu tinha prazer nas coisas do Senhor. E agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Lembra-te. De onde você caiu. Aí a Bíblia vai dizer. E arrependa-se. Sabe o que é isso? Tem erro. Tem rotas pra reconfigurar. Lembra-te de onde caíste. E arrependa-se. E o que eu travei aqui. É quando a palavra fala. Arrepende-se. Você só se arrepende. De algo que está. Errado. Aí você começa a pensar. Meu. O único que paga um preço. Quando está longe. Sou eu. Eu não estou afetando ninguém. E é aí que você se engana. A saudade do primeiro amor não é só sua. A saudade do seu primeiro amor também é dele. Você consegue imaginar. Que existe um Deus no céu. Que olha pra você. E sente saudade. De quando teu coração era mais apaixonado. De quando você tinha muito mais temor. De quando você perguntava tudo aquilo que precisava pra ele. De quando sempre a sua primeira busca era a ele. E que agora de repente você esfriou. Porque caiu. E perdeu muitas coisas no caminho. E até agora não voltou. E é por isso que o Senhor está falando aqui em Apocalipse. Lembra-te. Porque se eu lembrar. Se eu lembrar eu vou ter saudade. Para um minuto só. Só faz isso. E lembra. Lembra dos teus primeiros dias com o Senhor. Lembra? 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 Você consegue lembrar. De quão vibrante você era. Lembra? Apaixonado. Lembra como você falava com muito mais paixão e brilho nos olhos. Lembra? E olha pra você agora. E aí. A palavra continua dizendo. Lembrou? Arrependeu? Volte a praticar as primeiras obras. Que saudade. Eu me arrependo. Então volta a ser quem você era antes. Volte a dobrar os joelhos como você dobrava antes. Volte a levantar as mãos como você levantava antes. Volte. Volte a chorar. Volte a aclamar. Volte a buscar. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a se arrepender. Volte. 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 Volte para o ponto de partida. Volte. Volte para o caminho de oração. Volte para o quarto secreto. Volte para o joelho dobrado. Volte para as fronhas de travesseiro molhada de lágrimas. Pelas suas lágrimas da madrugada. Volte para as campanhas que você fazia. Volte para as suas entregas pessoais. Volte para as renúncias. Volte ao primeiro amor. Volte para o Senhor arrepende-se. Volte para as primeiras obras. E quando você ver. Os teus olhos estarão brilhando novamente. O seu coração estará queimando novamente. E quem estiver perto de você. Irmão. Você já esteve perto. De alguém. Que está vivendo o primeiro amor. Você já viveu perto de alguém que está apaixonado. Você já conviveu com alguém que está. Intensamente apaixonado. Irritante. Porque quem tem a paixão. Quem está apaixonado. Quem está encandecido pelo primeiro amor. Só sabe falar no amor que o conquistou por inteiro. Se eu puder te dar um conselho. Procure os apaixonados para andar. Procure os que amam loucamente para andar. E eu não estou falando de um homem. De um amor de um homem para uma mulher. Não estou falando do amor de uma mulher para um homem. Eu estou falando de alguém. Que ama tanto Jesus. Que está vivendo o primeiro amor. Que a única coisa que sabe dizer. É. Eu estou apaixonado. E eu não sei o que fazer. Porque eu não sei falar de outra coisa. Senão. Do amor da minha vida. Jesus. Senhor Jesus. Este é o nosso clamor. Jesus. Isso não é uma fala bonita. Senhor. Isso é o clamor da nossa alma. Nós queremos sentir o peso da tua presença. Nós queremos sentir a alegria do teu Espírito Santo. Senhor Jesus. Pai. Nós vamos fazer um percurso de voltar. Traz a nossa memória. Senhor. As quedas que nos roubaram. Nós estamos voltando atrás. Senhor. Nos traz a memória. Senhor Jesus. As lembranças. As lembranças. O cheiro. A sensação. Pai. Nós não queremos esfriar. Nós queremos te amar. Intensamente. E para sempre. Em nome de Jesus. Pai. Amém. 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 Amém.